Ah, ah, hoje ela tá daquele jeito, louca pra bater o cu no piso e deixar a macona xeraca no chão, tá ligado? Tá duro dorme, tá duro dorme, tá duro dorme Tá duro, dorme, quem tá no baile? Festa, festa, festa Fó pô na mão e pô na xereca Festa, festa, festa Pratinha na mão e pô na xereca Festa, festa, festa Passa pro alto e pô na xereca Festa, festa, festa Pô na xereca Papai tá rolando um gene Mamãe também Se colar na trinta Hoje nós vai fazer neném Tá ligado? Papai tá rolando um gene Mamãe também Se colar na trinta Hoje nós vai fazer neném Senta você, você também Senta você, você também Na festa dos amigos Tá parecendo um harem Senta você, você também Senta você, você também Na trinta dos amigos Hoje não tem pra ninguém Hoje ela veio disposta A fazer os amigos gastar Mas ela tá daquele jeito Batendo a xereca no chão Rastando a xereca no chão Tá ligado? E aí, Godoy, Splodefã Tá lançando só pedrada Pá que brinca eu já tô de capacete Tá duro, dorme Tá duro, dorme Tá duro, dorme Tá duro, dorme Festa, 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 festa Festa, festa, fita Pô na mão e pô na xereca Festa, festa, festa Ela tinha na mão e pô na xereca Festa, festa, festa Passa pro alto e pô na xereca Festa, festa, festa Pensa no night game e pô na xereca Papai tá online Mamãe também Se colar na trinta Hoje nós vai fazer neném Tá ligado? Papai tá online Mamãe também E se colar na trinta Hoje nós vai fazer neném Senta você Você também Senta você Você também Na festa dos amigos Tá parecendo um harem Senta você Você também Senta você Você também Na trinta dos amigos Hoje não tem pra ninguém E aí, Godoy, Splodefã Cachorro do mangue Tesouro da favela E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy, Splodefunk Tudo em um só canal Tchau, tchau, tchau